Bom dia. Olá a todos. Vou falar aqui rapidamente sobre um novo ciclo da tabela, ou seja, o Serviço de Conflicto Social, no tempo atrás, vai publicar tudo. Ou melhor, as Serviço Guias que estavam disponíveis até pouco tempo atrás, vão deixar o Serviço de 2015, e vamos ter que migrar para as novas a seguir. No fundo, as panelas são bastante diferentes. Não sei se são bastante diferentes, pois se tiver um novo ciclo da tabela, mas isso é apenas uma opinião minha e não há uma nova tabela. O que é que nós vamos ter então a nível de ciclo da tabela? Novas Serviço e novas responsabilidades utilizadas por aplicativos. Muito rapidamente, de um modo gráfico, qual é a diferença entre as Serviço e as Antigas e as Serviço e as Novas? É que nas Antigas, a nossa base de dados deram-nos com identidade para dentro dos produtos, onde os produtos do serviço é mais responsáveis. O que é que acontece? Se houvesse um momento ao lado, que o serviço de um produto melhor, eu iria ter imposto a a fazer resposta de todo o serviço que está com aquela máquina maior. A significativa da minha base de dados pode ser igual a que a minha base de dados pode ser igual a que a minha base de dados de uma hora ou a uma vez. A delícia era uma coisa que eu tinha que ficar confortável a falar. Então, o que o processo agora é como o que não vou ser útil. Praticamente, a nossa base de dados vai ficar continuamente com o conjunto de indícios. E passamos a ter até a nossa base de dados como infinidade, com uma capacidade escolhida por nós. A capacidade está limitada em termos de computação, em termos de capacidade de leituras e de leituras e de memória. Então, aqui no fundo, uma gestão do recurso daquela máquina para mudar ou para dar a cada cliente um conjunto ilimitado do recurso. No modelo antigo nós pagávamos por espaço sanguíneo. Se eu tivesse uma base de dados de 1 GB, pagava 1 GB. Se tivesse 100 GB, pagava por 100 GB. Independentemente da computação que eu usava daquela base de dados. Neste momento, eu vou pagar por capacidade, independentemente do número de GB que a minha base de dados está. Por isso é que eu digo que isto é um novo tipo de leituras. Não tem nada a ver... O serviço em termos de arquitetura é o mesmo. É a mesma coisa, mas o serviço em termos de model muda. Portanto, o conjunto limitado de todos. Acabou memória. E nós temos agora aqui um conjunto de VT1. Um conjunto de benchmarks que eles fizeram às várias serviços que nos dão este valor em termos de VT1. VT1 é tipo o resultado final daquele conjunto de benchmarks que nos permite comparar entre as várias ofertas destas novas serviços. Ok? É mais fácil de falar em VT1 do que iops, porcentagens, por exemplo. Então, o que é que nós temos aqui de nível de serviço em termos de VT1? Temos basic standard premium, todas com SLA 99.99. Ou seja, o SLA antigo era 99.95. Eles conseguiram aumentar SLA por 4.9. Temos o basic máximo de tamanho de 2 GB. Standard 250. Standard 250. Imprime em um segmento de VT1. Há aqui uma diferença. No basic temos o nível de performance por hora. Ok? A nível do standard de performance por minuto. E imprimo em um segmento de VT1. Qual é o intuito desta abordagem? É... Nós temos... Estamos a fazer uma boa aplicação. Temos que decidir a nível de ter a vontade de produzir. Uma ótima avaliação para a gente olhar para uma avaliação que tenha a necessidade da nossa procura. Isto é para tentar, de alguma forma, orientar os clientes, olhar logo à cabeça para a oferta que faz mais sentido. Se eu quiser alugiar o meu blog, claro, tenho que participar de a tradação de pessoas por segundo. Se o meu blog tem, faz muita característica. Claramente eu preciso de tradação de pessoas por segundo. Depois... Dentro deste performance level, tenho depois vários formíveis. a fazer um e dois em standard. E um e dois em VT1. E um e dois em VT1. E efetivamente a Billing. Porque... Esta foi o resultado. E já foi o resultado do feedback da comunidade... O pormenor do Billing aqui acaba de ser em dezembro. Ou seja... Na primeira... Na primeira... Na primeira... Na primeira... Desta nova oferta... Era o dia. Ou seja... O significado que você tiver... Um dia a pessoa que tem um ano... Ou seja... Um dia a pessoa que tem um ano... Ou seja... Um dia a pessoa que tem um ano que era o mais carna com o outro. E no início eu tenho a corpore... Porque... Ao poder de ver o pagamento por hora... Eu posso eventualmente ter o período do dia... A gente tem uma base alta com mais capacidade... E durante a noite aquilo não está acelerado... E posso eventualmente... Dar... Esta performance... Para um nível mais baixo... Para o pagamento. Ok? Sempre de suspensão... Temos... 714. Como eu preciso dizer... Depois do nível de flexibilidade... Que eu vou fazer muito rápido... Vejo que só tem... GeoRestore... Standard... Aparece com... Standard... GeoReplication... E depois... Imprime... Além daquelas... Que tem também... Active... Para nós conseguimos... Perceber... A nível de... Que é de forma... A gente está a comparar... E bem bocadinho... Vamos olhar... Para as... 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 As… As... As... Um... é caro, é verdade. Mas na realidade lá por trás estão pelo menos três máquinas físicas a se importar uma própria da nossa baseado. A ver com a própria arquitetura, não vai entrar aqui. Às vezes no ponto de preço não é tão fácil porque eles precisam ter três máquinas físicas a correr a vossa baseado a alta disponibilidade. Isso faz com que nem sempre o preço eu tivesse que ver para aquilo que nós queremos, porque é sempre o preço. Então, temos também novas features de utilidade. O que é que nós temos? Só tentamos o torque, ou seja, dependente do nível da nossa baseada, aliás, o Azur faz uma cópia completa a cada semana, uma cópia transata diferencial a cada dia e transaction logs de 55 por minuto. Ou seja, eu consigo andar para a qual ter sido o grau, para o que eu tenho que ir para o alto nível. Ok? Isto é... Nós deixamos de ter que ter aquelas preocupações de fazer um backup, as coisas deste género. Se eu fizer um backup histórico para um mês atrás, ou dois meses atrás, tem que fazer manualmente. Eu, se só tiver necessidades que cabem dentro desta janela, o sistema faz isto ao que mais problema para mim, eu não tenho que pulir o nome. Ok? Mas eu tenho que ter aquelas. Eu estou ordenando a database. Eu vou apagar uma base de dados, e esta base de dados é o mesmo tipo. Eles vão guardar a última, porque é a base de dados antes do village. Está lá a ficar guardada. Ok? Então, está um termo menor. Isto fica guardado à base de server. Ok? O server em um ciclo de database não se paga, mas se vocês apagarem o server onde estava esta base de dados, a cópia vai à vida. Ok? Eles guardam aqui, está agarrado ao servidor, o servidor não precisa ganhar, mas se o apagarem é o que fica a assegurar, não sei, é a única conta que fica a assegurar este backup. Se o apagarem... Em seguida, o meu diretor tem que abrir. Aqui é o meu vídeo. Eu vou manualmente fazer o meu cartório... E daqui para outra vez... Estes backups são feitos para a evolução geo-refundante do Azure Storage, significa que aquela cópia não faz só estar no data 60, onde tenho a minha data 60, em pelo menos outros dois data 60. Significa que se aquela data 60 for abaixo, quebrar completamente, eu ainda tenho pelo menos dois tipos onde tenho uma cópia da minha data 60, que vai ter 24 horas. Esta cópia é feita diariamente, posso ter até 24 horas a dar para lá. Mas, se por alguma razão não houver conectividade daquele data center, eu posso ir a outro data center, sacar estas avalidades e fazer desktop de ambos a vida ou novos com mais um deles naquela razão. O Microsoft também não garante que haja disponibilidade de fazer desktop de outro data center. Imagina que há um grande data center na América que deixa de estar indescribível. Toda a gente vai tentar fazer resource para o SQL database com outra data center e aquilo pode simplesmente encher e não caber o suficiente. Podemos fazer isso. A gente sempre com esta salva guarda de vídeo e nem sempre estamos garantindo pesquisas de disponibilidade para a solução. E para acabar, mais dois. Para andarmos a fazer os aplicativos de IBM, a possibilidade de ter uma cópia offline como se quiser. Para quem já conhece SQL database, eu tenho uma cópia primária e pelo menos duas secundárias sempre no data center não tenho o arquivo no data center deploy. Mas abrir uma quarta ou hipótese de ter esta cópia no último data center. que é assim como se tivesse uma cópia de réplica no outro data center. Nesta versão não é possível fazer leitura. É mesmo como se fosse uma cópia interna que está no outro data center. Na versão acluída que está disponível em premium, temos então o Active Job Application. Tem duas exercícios especiais. Estas cópias podem ser doida bom. É o mesmo mecanismo que está disponível. Estão disponíveis desde estas cópias. E pode haver lá em cima. É evidente, as crivas são sempre aqui. No entanto, podemos fazer o que é leitura. E é possível juntar as duas. Ou seja, ter o sistema anterior do standard de arquivo publicário. Então, podemos ainda ativar a artificial reproduzente. Quem tem aplicações distribuídas a nível mundial? É como você consegue, os animais que crescem. A gente pode levar a dados, de sucesso e se sentir tranquilo. Com muitas atualizações, acho que eu. Então é... Acho que pode ir até 500 mil. Não há um valor que eu tenha de 100% do quê. Portanto, a parte mais importante do dia é... Obrigado. Vamos passar agora àquela parte. Vamos! É claro! Obrigado! 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 Obrigado!